Música Em toda ocasião, apresentai a Deus os vossos pedidos. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 6 A oração, como sua eterna amiga. E se torna complicado não se abalar diante de determinados fatos que parecem tirar nosso chão. Como encontrar meios para manter o semblante sereno? Somos humanos? E como nos sentimos carentes emocionalmente e frágeis, tanto fisicamente como espiritualmente? Mas é hora de mudar esse quadro. Se não consegue controlar as ideias negativas, não dê oportunidades para elas se multiplicarem. Ocupa sua mente com coisas construtivas, que suas mãos não permaneçam na inércia. Faça com que elas encontrem alternativas para espalhar o bem. Luta! Você pode resistir às forças do mal. Recorda que o seu general chama-se Jesus Cristo. Pensa nele nos momentos mais cruciais em que tiver de ter forças para testemunhar sua fé. Busca por Jesus quando seus pés não resistirem mais à dor causada por tantos espinhos. Enxerga, além das limitações impostas pelos problemas, porque não existem apenas esses problemas. Sua vida é muito mais. Tem de coragem, tem de fé, mas para despertá-las só há um meio. Abre o seu coração e deixa que ele se expresse numa sincera e amorosa oração. Há quanto tempo perde minutos valiosos adentrando na loucura do mundo, colecionando medos e mágoas, sofrendo com as incertezas, enlouquecendo com as derrotas, sufocando-se com as angústias e se esquece da grande ferramenta que tem ao seu dispor. Ferramenta essa que o ajudará a construir a base segura para a morada do seu espírito. Vamos, não deixa ela enferrujar e nem tenha receios. Você sabe sim usá-la. Basta abrir sua alma e deixar que ela trabalhe em você. Muita modificação íntima perceberá. Seus olhos não enxergarão apenas o difícil. Sua boca não ficará repetindo que é impossível. E em seu íntimo, ao invés de descrença, haverá confiança. Estará de mãos dadas com Jesus e ele será o bom e eterno pastor que o guiará. Não perde mais tempo. Reacende sua fé. Hoje e sempre. Oração. Que assim seja. Graças a Deus. E muito obrigado, Senhor.